A gente fala isso, me dá a Cristal aqui, será que a Cristal tá malhando, tá praticando atividade física também? Pois é, mas o que acontece? Ah, já tá descansando. Eu acho que é, eu não estou malhando por causa da pandemia, mas agora já passaram os 21 dias que eu já vacinei, já vou começar a me preparar, viu, Heitor? Vou me preparar pra voltar. Agora, Cristal, não sei se te falar, mas você, o seu horário é perdiente ainda, né? O horário é perdiente ainda. Eu tô no horário de expediente, Loares? Desculpa. Você só está falando para o Estado inteiro e o mundo inteiro. Eu tô em casa. Eu estou em casa, Loares, estou me sentindo em casa, aqui toda folgada, na minha mordomia, mas eu vou te explicar por que que eu estou me sentindo em casa, Loares. Eu vim conhecer uma pessoa muito especial, uma pessoa maravilhosa, que é a sua fã número um, Loares. Olha aqui, abre a câmera aqui pra mim, Cisne. Dona Ivanilde tá aqui do meu lado. Ô, Loares, cheguei aqui e já fui logo conversando com ela, batendo um papo e, ó, sabe de tudo da sua vida, viu? É isso mesmo, Dona Ivanilde. Boa tarde. Boa tarde, Cristal. Obrigada por receber a gente aqui na casa da senhora. A senhora viu que eu sou folgada, né? Eu já me senti em casa aqui com a senhora. Você tá em casa mesmo. Coloca o microfone assim perto da senhora. Você tá em casa mesmo, Cristal. Eu queria falar pra você que é um presente de Deus estar recebendo você aqui na minha casa junto com seus colegas. Obrigada, Dona Ivanilde. A gente que agradece o carinho que a senhora tem pela gente. E aí, como eu disse pro Loares, a senhora sabe de muita coisa da vida do Loares. Sei. Porque é 24 horas ligada na Record. É 24 horas. E ama de paixão o Loares. Amo de paixão o Loares, com certeza. A senhora tava me contando que esses dias ele recebeu lá a homenagem dele pelos 20 anos de Record. Era o Loares chorando de um lado? E eu daqui. E eu daqui. É? Gosta mesmo do Loares? Gosto. Gosta de todo mundo da Record? Todo mundo da Record. Depois do Loares, quem que vem nessa lista? A Vanda. A Vanda, a nossa produtora. O Caico. O Caico lindo. A Silvie. Silvie também. A senhora gosta. O Fred. Oh, meu Deus. A Patrícia Piastra. Olha, se eu for te falar todos, vai ficar... Tá conversando. Ô, Loares, Dona Ivanilde segue todo mundo, conhece todo mundo. Eu cheguei aqui, ela já falou assim pra mim. Eu sei que você é ciumenta, mas o Rafael é bonito, viu? Mas é mesmo? É, Dona Ivanilde? É. É bonito. Eu sou ciumenta com razão? É com razão. Ô, Loares, tem um vídeo da Dona Ivanilde pra gente chamar, né? Pra gente mostrar a Dona Ivanilde? Tem. Ela é toda animada, né, Cristal? Ela também, a exemplo da Dona Umbelina que nós mostramos, ela também é super animada, né? Ela é toda animada, né? Agora, o Loares, quando passar a pandemia, você sabe quem que vai dançar assim com a Dona Ivanilde, né? Eu. É o Loares que vai dançar assim com a senhora, né? É eu, o Loares. Ô, Cristal, pergunta-se, é ela que eu mandei um vídeo pra ela que ela falou comigo? Com certeza. É ela mesma, o Loares. Ela, inclusive, uma das primeiras coisas, ela me mostrou o vídeo que você mandou pra ela, ela já postou o vídeo, toda emocionada, né? Toda feliz da vida aqui, porque recebeu o vídeo. No dia do amigo, Dona Ivanilde? Foi, praticamente no dia do amigo. Porque o dia do amigo foi dia 20 e ele me mandou... Ontem foi 21, né, Cristal? Ele me mandou 21. Dia 21, então, ele me mandou e eu falei no estragão dele. O Loares, foi o meu presente do amigo. Foi esse aqui que você me mandou. Então, o Loares, você mora no meu coração. E eu queria te falar que eu gosto muito de você. Acompanho você. Não é de hoje, mas de ontem, não. É de quando você começou na Record. Cristal, dia da sua entrevista, era você chorando de lá e eu de cá. Gente, que lindo. Ô, Cristal, nossa, ontem eu já me emocionei muito com uma história aqui. Sabe aquela, sabe aquela... Quando o Carlos Marcos fez aquela reportagem, dos meus 20 anos de Record, apareceu um trechinho lá, em que eu estava visitando uma família com quatro criancinhas. Você não é de ver que aquela mulher apareceu e os meninos estão tudo grandão. Hoje, apareceu lá naquela gravação, os meninos tudo pequenininhos. Aí eu já me emocionei, né? É bom isso. Agora, ô, Cristal, isso é até bom de falar, que as pessoas acham que é mentira minha. Mas o meu WhatsApp é aquele número que está na internet, que está lá nas redes sociais. Eu só não atendo ligação porque eu não daria conta. Mas eu falo com todo mundo, viu? Pode mandar mensagem, inclusive. Eu realmente falo. Sabe por quê? Tudo que nós somos e tudo que a gente faz, a gente deve a pessoas como essa senhora aí, ó. É muito verdade. Porque na televisão, você pode até tentar enganar os outros. Por um tempinho só, mas muito tempo, não. Então, eu sou muito isso que vocês veem aqui. O dia que eu estou triste, eu estou triste. O dia que eu estou alegre, eu estou alegre. O dia que eu tenho que falar, eu falo. E, assim, é desse jeito. Por isso que eu gosto tanto. Cristal, pergunta para ela o seguinte. O que ela gosta de preparar com comida? Que aí eu vou cozinhar junto com ela aí, ó. Cristal, pergunta para ela o seguinte. Dona Ivanilde, o que a senhora gosta de cozinhar? O que a senhora gosta de fazer de comida? Ô, Laura, eu gosto de fazer de tudo, Cristal. Eu gosto de fazer de tudo. Mas tem algum prato, assim, que a senhora gosta de fazer para a família, para os filhos? Eu faço, assim, um tutu de feijão. Um feijão tropeiro. Eita! Então, várias coisas que eu sei que os meus filhos gostam. E qualquer amigo que chegar na minha casa, eu gosto de fazer. Mesmo que eu não sou muito fã de comer aquela coisa, mas eu gosto de fazer. Então, eu faço tudo que o meu esposo quiser. Eu faço. Tem muita coisa que eu não como, Cristal, porque eu tenho refluco. Então, muita coisa eu não como, mas eu faço de tudo. Tudo que o meu filho pedir, meu esposo, eu estou pronta para fazer. Então, Laura, você pode pedir o prato, pode vir aqui, que a dona Ivanilde vai cozinhar para você. Você vai ajudar ela a cozinhar. O que você acha, hein? Passando essa pandemia, você fazer uma visita para ela? Está marcado. Cristal, só avisa para ela o seguinte. Eu, quando eu dou de cara com um feijão tropeiro, eu não ponho mais nada no prato, meu. Porque eu chuto o balde mesmo, tanto que eu gosto de feijão tropeiro, viu? Ó, passando a pandemia, nós vamos aí. Eu e você, viu? Nós dois vamos aí comer um feijão tropeiro com ela. Pode ser? Combinado, Laura. Eu também amo feijão tropeiro. Então, eu quero agradecer a dona Ivanilde por receber a gente aqui. Pelo carinho que ela tem com toda a nossa equipe, Laura. Com todos que trabalham na Record. Não só quem está na frente da câmera, como quem está atrás da câmera também. Ela tem um carinho enorme aqui, ó. Motorista, cinegrafista, já conversou com todo mundo. Gosta realmente da gente. Dona Ivanilde, muito obrigada. De coração mesmo, pelo carinho que a senhora tem com a gente. E manda um beijo especial agora para o Loares. O Loares, eu... Pode falar. O Loares, eu queria te agradecer essa homenagem de todo o meu coração que você veio aqui na minha casa. Então, foi o maior presente da minha vida. Porque nunca ninguém fez isso comigo, Oloares. Só você mesmo para me dar esse presente e essa alegria. Por isso, Laura, que você mora no meu coração. Tem mil apresentadoras aqui de Goiânia, mas nenhum é igual a você. Isso aí você pode ter certeza, né? Igual a sua mãe, que eu estou com 63 anos. Igual a sua mãe está te falando. Porque é amor de paixão e de verdade. Gente, isso é o que a gente fala, hein? Sim. Ó, muita gratidão, dona Ivanilde, muita gratidão. Ela mandou uma mensagem falando ali do aniversário dela. Gravei um vídeo despretensioso mesmo, que eu faço isso com todo mundo. Mas assim, eu guardo essas lembranças com muito carinho. E a cada dia que passa, eu sinto mais compromisso ainda com as pessoas. Todo mundo que me conhece sabe, na rua, qualquer lugar que me encontrar, pode aproximar, pode tirar foto. Porque se eu sou alguma coisa, se o programa tem audiência, se toda a equipe trabalha junto aqui, é porque a gente tem um propósito, que é levar alegria, notícia e entretenimento. O nosso papel é muito importante também. Cristal, a gente não pode dar um abraço, mas pode prometer pra ela. Passando a pandemia, nós vamos aí comer o feijão tropeiro, tá bom? Pode deixar. Tá prometido, eu já falei pra ela aqui. E a gente vem comer um feijãozinho tropeiro aqui, Laura. Beijo. Dona Ivanildo, um beijo pra senhora, obrigado, né? Vai ser meu. Muito carinho, viu? Nós vamos cozinhar e contar muita fofoca aí, viu? Obrigado, viu, Cristal.